E aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o EBE e hoje estamos aí no Automobilista 2. Eu vou falar um pouco sobre o jogo agora, o modo completo dele, né? A última vez eu dei o parecer da demo. Esse é o modo completo do jogo, que eu quero dar algumas explicações pra vocês no que eu senti alterações da demo pro modo completo depois que eu peguei o jogo total, né? E é isso aí, então se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí que todo dia sai vídeo novo pra vocês receberem os vídeos que saem, beleza? E compartilhem o vídeo aí com o pessoal e agroizada de vocês, fechou? Então, continuando, né? Aqui agora que vocês podem ver, eu não tenho mais só corrida simples pra fazer, né? Nós temos campeonato, multiplayer, time trio e dia de teste, tá? Vamos focar na quantidade de carros e pistas agora que nós temos, beleza? Vou acessar aqui, pronto, estamos aí, ó Como vocês podem ver, nós temos alguns carros diferentes, tá? Nós temos um carrinho pequeno de corrida aí, né? Pra brincar, tá? Temos os Caterman, nós temos os carros das antigas, né? A Copa Classic, tá? Fusca Caminhões pra pilotar Fórmulas, tá? Fórmula Uno, nós temos também Temos vários tipos de Fórmula 1, tá? Sendo das antigas até a mais nova, beleza? Vocês podem ver, ó Nós temos carro GT, tá? Da Coupé, né? Nós temos carros também da GT4, tá? Temos carro GT3 Temos os antigos também, né? Temos diversos carros pra fazer as pilotagens aí mais bacanas possíveis, né? Mas Esse jogo desse é de desejar nenhuma questão nos carros Ele Não tem carros de rua pra pilotar Os carros de ruas mesmo Ele tem o Camaro aqui, né? Que é de rua mesmo o Camaro do jogo, né? Tem mais uns outros dois, tá? Mas eu sinto muita fala aqui, ó Ó Camaro de rua, Street Race, tá? Street Race também E Street Race É isso que ele tem de Street E eu sinto falta, por exemplo, de uma P1 pra dirigir Uma LaFerrari Sabe? Carros de super esporte de rua Que os outros jogos possuem Por exemplo, o Project Cars 2, né? Que é mais? O Assetto Corsa, né? Esses jogos já vem com uma gama de carros muito maior E é o que tá pesando muito no Automobilista 2, na minha opinião, né? Ele precisava ter mais carros Tá? Ele tem uma quantidade de pistas já razoável, né? Não se compara aos outros jogos Mas ele já tem uma quantidade de pistas razoável Ah, mas... E se a gente pegar e comprar a DLC? Tá, ok A DLC vai vir Mais carros Mais pistas Mas Né? São pistas que os outros já possuem Por exemplo Monza A pista de Monza Uma pista que é uma clássica das corridas, né? Pô, já devia estar aqui Aí tu tem que comprar a DLC pra ter ela Eu acho isso inviável Né? Eu acho que já deveria ver Vir Essa pista aqui Nessa parte E... Quando comprasse as DLC Visse pistas mais exóticas Pistas mais antigas Né? Com carros mais exóticos E mais antigos Pra se pilotar Ou mais novos Né? E... Esse jogo não tá puxando isso Não tá puxando essa parte Que nem os outros jogos de corrida São simuladores Beleza? Vou mostrar um pouco pra vocês agora Das pistas Vamos lá As pistas Como vocês podem ver A gente tem bastante Ó A gente tem suas derivações Também aqui do lado Né? Todas elas tem suas derivações Mas é aquilo que eu disse Tá faltando pistas icônicas Né? Que já são das corridas mesmas Por exemplo Monza Eu não vejo ela aqui Né? Eu até agora não achei a Le Mans Não tenho certeza Deixa eu dar uma boa olhada aqui Vamos ver Vocês vão ver junto comigo agora, né? Tem o Velopark Tá? Eu acho que o Velopark Deveria ser uma pista de DLC Não deveria ser uma pista aqui já Tá? Ó Essa Virgínia aqui Eu não conheço É, ó Não tem Le Mans 24 Horas Não possui aqui É uma pista que Deveria ter Né? Hamburguinho Pô Diabo Verde Deveria ter aqui Sabe? E não tem essas pistas aqui Então Ah Essa aqui é uma clássica Ela tá aí Né? Mas eu acho que deveria ter Bom Do que vem da DLC Perdão Do que vem do jogo Da demo Pro jogo completo É isso Vou mostrar um pouco pra vocês Algumas coisas que mudaram Então agora na digibilidade Tá? Então Vamos lá Vamos partir pra uma Corrida, né? Uma corrida de treino Pra me mostrar a digibilidade do jogo O que mudou pra vocês Vamos nessa Bom pessoal Falando um pouco da jogabilidade Então Referente a pista seca Tá? As respostas que o volante tá dando São muito boas, tá? Não mudou nada da demo Pro jogo completo Tá? O volante sente bem As vibrações da pista As ondulações que ela possui Na linha reta O volante te passa bastante Tá? Lembrando que esse aqui é o G923 Tá? Ele tem o True Force Tá? Apesar que os outros Volantes O G27 G920 Também tem uma boa resposta Tá? Ele só não tem o True Force O carro em si Tá? Os barulhos dele Estão ótimos também Tá? Tanto pro lado de fora Como pro lado de dentro Tá? É muito bom Muito gostoso de ouvir Melhorou muito da demo Pro jogo completo Não sei o que acontece Tá? Mas melhorou sim Tá? Não dá aquele barulho Mais soco Que ficava Sabe? Agora tá um barulho bom Vou mostrar pra vocês O barulho do lado de fora Do carro Esse é o barulho Tá? Pelo lado de fora Do carro Tanto perto Como longe É esse barulho Que ele fica Ó O barulho é muito bom De ouvir Tá? Ele não tem mais aquele Aquela situação louca Que tinha antes A passagem também tá boa Ó E é isso Tá? Então Pista seca É isso que eu tenho Pra falar de frente As respostas Agora Vamos pra pista molhada Pra vocês verem O que mudou E mudou bastante coisa Tá? Mudou mesmo Vou mostrar pra vocês Então tá pessoal Falando um pouco agora Sobre a pilotagem Na água Chuva Da pesada Né? As vibrações No volante triplicaram Tá? Aumentou assim ó Exponencialmente As vibrações Que você sente da pista Tá? A derrapagem do carro Aumentou Assim Indescritivelmente Tá? Perde muita parte De frenagem Direção Perde muita estabilidade Tá? Exatamente como é Pilotar um carro na chuva Correndo mesmo Né? Tem que tomar muito mais cuidado Que na demo Não precisava ter Esses cuidados todos Tá? Na demo Antes que passaram Pelas poças d'água Mesmo Por exemplo Vai aparecer uma Deixa eu ver Uma poça d'água Acho que na próxima cruz Se não me engano Tem uma poça d'água Eu tentei fazer Por cima dela Ó ali tem ó E quando tu tenta Fazer por cima Da poça d'água Aquela dali ó O carro praticamente Sai linha reta na curva Ó lá como o carro Alinha ó E eu só volto A fazer a curva Depois que eu saio De dentro da água Ou seja Ele ar com a plana Então Tá muito bom Essa parte do jogo Tá? Ficou muito melhor Que a demo Beleza? Então assim O que não tinha na demo Agora tá tendo Tá? Vibrações no volante Realmente aumentaram muito Então tá bem mais Pegado de fazer A corrida na chuva Tá? Tá bem mais complicado Porque parece que toda hora O teu carro vai sair Porque o teu volante Ficou todo o tempo Vibrando Né? Pegar numa poça d'água Em alta velocidade É pedir pra se ferrar Tá? Porque assim Fica lá Bem complicado Tu segurar Com a planagem do carro Tá? E é isso aí Era o que eu tinha pra falar Sobre a versão completa Do automobilista Né? Dois E é isso aí gurizada Espero que esse vídeo Tenha sido útil pra vocês Se foi útil Por favor se inscreva No canal Deixa um like Todo dia tem vídeo novo Beleza? Então tá É isso aí Eu agradeço a presença de todos Valeu E até a próxima E até a próxima